Olá pessoal vinculado ao agronegócio brasileiro, meu nome é Michel Fernandes, eu sou consultor especialista em cana-de-açúcar e eu estou aqui para apresentar para vocês o Canatec Agro, o nosso novo canal agro no YouTube. Estou aqui hoje para apresentar o nosso canal agro, o Canatec Agro, onde as principais pautas serão focadas na produção de cana-de-açúcar, desde o seu plantio até a maturação da cana, avaliando assim também a colheita mecanizada e algumas leguminosas que fazem rotação de cultura com a cana-de-açúcar, soja e amendoim. Então o intuito do nosso canal é para o público agro, hoje eu trabalho com algumas usinas de cana-de-açúcar, inclusive a usina Cerradão, que ela me dá todo o suporte para fazer as experimentações de produtos, de maquinários, de variedades novas, dentre outras usinas do setor, além de estar trabalhando também no desenvolvimento de pesquisas de várias multinacionais e empresas nacionais ligadas à cana-de-açúcar. Então eu convido a todos para conhecer o nosso canal, Canatec Agro, que com certeza vai ser uma forma simples, uma forma didática, de estar explicando todos os pontos da cana-de-açúcar, para nós atingirmos a maior quantidade de toneladas de açúcar por hectare. O que o canal vai propor? A maior quantidade de toneladas e a maior quantidade de açúcar, para termos uma produção satisfatória, diminuindo os custos e alcançando o objetivo final, que é uma alta produtividade e um alto lucro. Muito obrigado e eu convido a todos para estarem assistindo o nosso canal.